E fala pessoal, suave aqui quem falou Thiago, e hoje pessoal a gente vai conferir o lançamento oficial do game Mirable Go, tá bom? Novo jogo de sobrevivência mundo aberto aí para Android e iOS estilo Ball World, tá bom pessoal? Um game muito top né, que saiu a primeira versão beta e agora finalmente já saiu em seguida aí a versão oficial de lançamento, tá? E a gente vai conferir neste vídeo. Mas antes de mais nada, deixa o like para fortalecer, compartilha o vídeo e também se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que rola no mundo mobile. Beleza pessoal? Lembrando que o game está na descrição, está pesando 2,54 GB, tá? E sim, requer conexão com a internet porque o jogo tem modo multiplayer para jogar com os amigos. Beleza, vamos iniciar aqui, já coloquei no servidor América do Sul né pessoal, isso é bem bacana, tá? E aqui a gente vai selecionar nosso personagem pessoal, temos o masculino e o feminino. Fica a seu critério aí, vamos escolher o feminino. E dá para a gente fazer uma breve customização né galera, tá? Vou escolher esse daqui, não vou alterar muita coisa, nem cabelo nem nada. Vamos colocar nosso nome aqui rapidinho, 4Play no YouTube. Ok, entrar no jogo, tá? Para a gente conhecer aí como está funcionando. Ok, escolher o mundo né pessoal? Tá, é... a maioria está cheio aqui né cara? Vamos entrar nesse daqui. Prontinho, estamos entrando né? Galera, o nome se refere muito a Pokémon GO né cara? Miraibon GO tá? Além de ter a parte de captura de criaturas, tá ligado? Muita coisa se assemelha né pessoal, ao Pokémon, tá ligado? Então é bem bacana. Desde a parte de captura de criaturas, tá ligado? Quanto até propriamente o nome né pessoal? Falando nisso galera, para quem quiser alterar a tela do jogo, eu vou deixar para vocês na descrição o aplicativo, juntamente com o download do game tá? Para você estar fazendo essa função aí de modificar a tela para horizontal, beleza? Para ficar dessa forma aqui do jeito que eu estou jogando, beleza? Eu não sei porque o jogo nativamente não é desta forma, já que a maioria né? E ou grande parte gosta né? Da tela deitada né? Opa! Da tela deitada né pessoal? Inclusive eu vou deixar um aplicativo na descrição para vocês que faz isso tá pessoal? Juntamente com o game tá? O aplicativo aí para vocês usarem e jogar dessa forma aqui. Eu não sei porque nativamente o game já não veio na horizontal né? Enfim, referências aí ao Pokémon GO né cara? Beleza, vamos pegar a tocha. Bom que o jogo tá em português né cara? Algumas coisas ó. Beleza, o gráfico do jogo dispensa comentários, é muito bonito né cara? Meio em cartoon, meio em desenho né? Bem bacana. Tem como a gente saltar? Eu vou saltar galera, para a gente ver logo a questão de gameplay tá? Do game. Bom, deslize para ajustar a perspectiva, ok. Então agora a gente consegue ajustar a perspectiva do personagem. A gente sabe disso cara. A gente já sabe disso aqui desde o começo. Vamos lá acender essas tochas. Aliás acender essas paradinhas aqui. Botão de pulo, ok. Tá, vamos acender aqui também. E acender essa última. Tem um botão de corrida né pessoal? Tem um mini mapa aqui no canto né? Que tá bloqueado ainda, até porque a gente tá no tutorial né pessoal? Vamos seguir em frente cara. Tá. 32 metros tem mais uma tocha. Ok, acender. Pronto pessoal, completamos aí o tutorial aparentemente né cara? Tá, vamos saltar. Ok. Olha o Pokédex aqui, você viu? Referência. Tá bom. Confirmar pessoal. Vamos confirmar essa localização para a gente dar respawn né? O bom galera é que a gente pode construir nossa base, construir ferramentas, domar criaturas, tá ligado? É bem bacana cara, o jogo é bem completo mesmo. Caraca, o personagem tá querendo olhar numa localização que não é pra ficar olhando meu irmão. Tá, vamos lá pessoal. Ok. Agora a gente vai dar respawn de fato no mapa mundo aberto né? Pronto, a gente começou já caído né galera? A gente vai ter que ressuscitar aqui. Estado crítico, temos 77 segundos pra reviver. Vou desistir, vou desistir. Ok, vamos lá. Já entramos no mundo morrendo, tá ligado? Tá certo, beleza cara. Vamos seguir esse ponto mesmo que a gente tá? E vamos confirmar. O legal é que o mundo é totalmente aberto, dá pra gente andar onde quiser cara, isso é bem top. Ó, a gente deu respawn aqui aparentemente, aonde tem mais players né galera? Ó, tem criaturas, tem players. Cara, os controles eu tô meio confundindo aqui, porque eles são invisíveis né cara? Então a gente confunde um pouco. Mais o analógico de movimentação de câmera aqui, juntamente com o analógico de movimentação do personagem, tá? Ambos trabalham junto pra movimentar a câmera, tá pessoal? Só aqui você não movimenta a câmera não, ó. Aqui você só movimenta o personagem. Precisa estar os dois juntos ativos, tá vendo ó? Pra você conseguir movimentar a câmera, beleza. Tem a mochila aqui né pessoal? Aqui nosso inventário, questão de craft, itens. Ok, construção, informações. Dá pra melhorar a questão de gráfico, não vou melhorar nada porque o gráfico já tá bonito. Ok. Mini mapa. Ó, a gente tá nessa área e o mapa é gigantesco né cara? Dá pra gente explorar muita coisa dentro do game. E parece que cada mapa tem uma criatura, né? Demarcada ali pra gente capturar. Que nem aqui ó, tem uma, tá vendo ó? A gente pode marcar ela pra gente ir lá cara. Tá bem longe por sinal né mano? Tá. Cadê o carinha que tava aqui? Aqui ó. Acostumar com o botão né galera? Porque usar dois analógicos ao mesmo tempo é complicado. Tá. Aqui do lado tá a missão galera. Obtenha madeira, tá? Coletando galhos. Ok. E... Batendo em árvores. Ou batendo em árvores ou coletando no chão. Ok pessoal. Então tá em português. Como a gente alterou a questão de... De gameplay. Vocês tão vendo que a missão tá bem pequenininha a letra né pessoal? Nem tudo é perfeito. Tomara que na atualizações futura eles coloquem a opção de mudança de tela né cara? Seria muito interessante mano. Ó. Vamos coletar aqui no soco. Demora um pouco né? Mas é o único jeito da gente coletar. Tá. Vamos abrir o menu de construção agora. Tá mandando. Construção. Ok. Cadê, cadê? Aqui a bancada. Tá mandando a gente fazer uma craft table né pessoal? Pô não para de coletar não meu irmão. Tá bom. Chega. Tá. Fazer uma craft table. Tá. E decidir o local dela. Ok. Aconteceu mano. Ah deu erro no servidor cara. Não sei o que aconteceu. De fato o servidor é novo né? Mas eu não sei o que houve não cara. É voltou para o menu pessoal. Vamos entrar de novo. Em outro mapa tá? Eu estou observando aqui que os mapas são de 8 jogadores cara. Caraca mano. Eu achei que era tipo um mundo abertão. Com vários jogadores simultâneos né? Mas observando aqui não cara. Tem vários servidores tá? Tanto o grátis quanto o VIP né? Provavelmente o VIP é para você criar o seu próprio servidor. Para jogar com os amigos e tal. Mas eu não entendi cara. Essa questão do servidor aqui hein? Tipo cabe muita pouca pessoa cara. Ah vai iniciar de novo galera. Tutorial. Ah cara. Não vou iniciar de novo não. Bom galera. Esse é o game tá? Espero que tenham gostado. Vou deixar para vocês na descrição. Para quem quiser jogar. Um forte abraço. E até a próxima beleza? Valeu. E fui.